Vamos pegar a nossa Bíblia hoje, então, pra gente poder meditar, não é mesmo? Todo dia a gente começa o nosso dia rezando, meditando. E hoje nós vamos fazer a leitura de Mateus. Vamos pegar aqui, Mateus capítulo 13, versículo 43. Antes de fazer a leitura, sabe, irmão, eu vinha pra cá hoje cedo e pensando. Às vezes a gente esquece de agradecer o dom da nossa vida. Às vezes a gente esquece de agradecer as coisas boas que acontecem no nosso dia. E a gente vai entrando numa roda, parecendo, sabe aqueles ratinhos, hamsters, que a gente fica vendo que eles só fazem o mesmo movimento sempre? Porque a gente esquece de parar, parar e ver as bênçãos que Deus derrama na vida da gente. Então, quero te convidar nessa quinta-feira, ao meditar esse versículo hoje, agradecer por tudo que você tem na sua vida. Por você ter acordado, por você ter saúde, por você ter um teto, por você ter alimentação, por você ter família, por você ter amigos. Quando a gente agradece, a gente transforma o nosso coração. E de Deus só vem coisas boas. Somos nós que transformamos as coisas boas em más. Quando a gente escuta a expressão, ah, porque aquelas palavras são mal ditas, na verdade, aquelas palavras são ma-ma-dita. São as palavras más ditas que transformam os nossos dias em dias ruins. Então, vamos começar hoje agradecendo, porque Deus olha com cuidado para cada um de nós. Hoje, no capítulo 13 de Mateus, versículo 43, nós vamos ler assim. Os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Que bonito, né, irmão Marco Lucas? Exatamente. É linda essa passagem, né? Essa parte faz parte do contexto do semeador, do joio e do trigo que Mateus traz para a gente, essa comparação tão bonita que Jesus mesmo a fez. Eu acho que o que fica para a gente, quando a gente vê essa parte, esse versículo, é que a gente não perde nada em ser bom, né? Porque quando a gente se coloca em caminhada, quando a gente se coloca a escutar a palavra do Senhor, a buscar vivê-la no nosso cotidiano, sendo uma pessoa boa, essa palavra tem que refletir também em nossas ações. Nós temos só a ganhar. Às vezes é difícil, porque nós também temos as nossas limitações, somos pessoas, somos seres criados pelo Criador. Então, nós temos temperamentos diferentes, às vezes não temos paciência, às vezes somos agressivos, mas nós precisamos nos exercitarmos para sermos pessoas boas. Porque aí nós vamos estar também sendo um reflexo do próprio Jesus Cristo, que mesmo sendo maltratado, perseguido, ele se manteve firme e perseverou até o fim. E nós também. Às vezes qualquer coisinha a gente já se explode, não é? A gente tem que ter paciência, a gente tem que deixar o amor de Deus adentrar o nosso coração. Porque quando um dia formos para a vida eterna, nós também seremos julgados por isso. São Tiago fala também lá em sua carta, que a forma como nós vivermos, a caridade, que traduzindo é o amor, que nós distribuirmos hoje na nossa história, tudo isso será contado para a gente um dia recebermos essa graça de contemplarmos Deus face a face. Então, gente, vamos fazer esse esforço, vamos buscar. Nós estamos nesse tempo tão propício para isso, é um tempo de a gente olhar para a nossa vida e percebermos. Eu estou sendo sinal da graça de Deus ou estou sendo aquele que divide a graça, que não quer a graça, que nega a graça? É aquela pessoa que a gente fala que vive na desgraça, que não quer para si o dom maravilhoso que Deus lhe deu, que é viver o amor, a paz, a alegria, a compreensão, é ser perseverante nos momentos de dificuldades. Então, vamos percebendo que Deus, cada dia mais, vem falando ao nosso coração e pedindo para nós, olha, o tempo é agora. E a quaresma recorda-nos, sobretudo desse tempo maravilhoso, que é uma graça de Deus para a gente olhar para as nossas limitações e a gente perceber que Deus é um poço de misericórdia e está sempre de prontidão para nos saciar, para nos curar, para nos libertar. Então, você que está nos acompanhando neste momento, olhe para a sua vida, olhe para as suas atitudes. É bom você, todos os dias, estar aqui participando do bênção da manhã, refletindo conosco, mas não pare somente na reflexão que você escuta, na mensagem que a gente leva, não. Comece a olhar se você está também conseguindo praticar no seu dia a dia. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa. É assim que a gente vai vivendo a santidade. Santidade é ser, de fato, alguém que faça esse esforço diariamente para ser parecido com Jesus Cristo. Tendo essas atitudes que agradam o coração de Deus. E um dia seremos julgados. Então, nós teremos a alegria de estarmos juntos de Deus, que é o sol que brilha, que resplandece. Por isso, um dia também seremos como o sol, resplandecentes. E veja, quando a pessoa é boa, ela já não é um sol para a gente, ela já nos dá luz, ela já nos ilumina. Às vezes, a gente está desanimado, abatido, a gente conhece uma pessoa que é boa, que tem uma palavra de esperança. A gente vai lá, fala com ela, ela parece que dá um up na vida da gente, não é? São pequenos solzinhos que existem. São pequenos, não é? Jesus Cristo, que estão espalhados pelo mundo, já nos animando e nos lembrando que Deus é amoroso, que Deus é compassivo, que Deus é da esperança. Enfim, que Deus nos ama de forma plena e abundante. E quem descobriu tudo isso e buscou viver na sua vida foi Maria. Ela acolheu essa realidade. Maria também não teve uma vida fácil. Às vezes, a gente tem a imagem de Maria com as mãozinhas postas, quietinha, muito passiva, muito tranquila. Mas Maria, a de Nazaré, ela passou por dificuldades, não é? Ela teve momentos, assim, complicados em sua vida. Por exemplo, quando ela foi com Jesus ao templo, Jesus se perde, ela fica preocupada. Inclusive, ela até repreende Jesus. Depois, ela viu todo o sofrimento de Jesus, as perseguições. Você, mãe, coloque a sua vida na vida de Maria e comece a olhar. Às vezes, você está passando por dificuldade aí com o seu filho, não é? Mas Maria nos ensina uma coisa, gente, que é importante para nós. Mesmo em meio às dificuldades, Deus não nos abandona. Ele caminha conosco, Ele está conosco e Ele um dia vai nos glorificar também, porque Ele quer que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude, como está lá em São João, no capítulo 10. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa nossa caminhada, por esse nosso encontro, mas, sobretudo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos e de termos a possibilidade de mudarmos de vida e de atitude. Por isso, vamos contar com essa mulher, que é exemplo para todos nós, não é Camila? Maria, essa grande mulher, a estrela da evangelização. Então, vamos pedir a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o nosso Deus, que está no céu, mas que caminha conosco espiritualmente, por meio do seu Espírito, que Ele nos ajude hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Gostei do que o irmão Marco Lucas falou da gente ser um solzinho na vida das pessoas, né, irmão? Exato. Já tem muita sombra. Já tem muita sombra. E sabe, a gente às vezes desqualifica Deus, porque a gente, como você disse, né, irmão, a gente nas nossas misérias, a gente quer tanto fazer o mal para as pessoas, denegrir as pessoas, e a gente vai desqualificando a bondade que Deus tem para a nossa vida, né? E aí 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 E aí